Avalanje Avalanje É O que é? O que é? Tájando a ver O que é? . . . E aí Vamos lá. 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 Não vai! Olha aí, olha aí, olha aí! Olha aí, olha aí, olha aí! Olha aí, olha aí! Toma! Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí! 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 Olha aí!